Olá pessoas do bem, bem-vindos no canal Andréia apaixonada por animais Hoje é um vídeo super especial, é um vídeo que eu vou te convidar a assistir completo Não pula não pessoal, porque vai valer a pena a cada minuto que você assistir esse vídeo, ok? Se você ainda não conhece o meu canal, eu já te convido a ficar com a gente É um canal que tem vídeos novos toda semana É um canal simples, mas é um canal feito com muita verdade, com muito amor e com muita paixão Eu amo esse canal aqui e eu procuro trazer aqui para vocês o que realmente vale a pena Coisas boas, então se você ainda não é inscrito, já se inscreve, já curte, já compartilha E vem seguir o canal nas redes sociais, que é o Facebook e o Instagram, tá bom? Vem seguir a gente também Hoje a gente vem falar sobre a ajuda ao próximo, a ajuda ao ser humano Aqui o canal Andréia apaixonada por animais sempre está ajudando os animais Eu sempre venho trazer para vocês conhecimento, ajudar vocês a cuidar dos animais de vocês Hoje a gente vem falar sobre a ajuda humana, ajuda ao ser humano que está precisando da nossa ajuda Venho falar com vocês sobre a campanha para ajudar o Lucas a andar Andréia, quem é o Lucas? O Lucas é um menino que hoje tem 13 anos de idade, ele não anda Ele teve paralisia cerebral, ele nasceu prematuro E devido a algumas complicações, uns erros médicos Essa criança que hoje tem 13 anos, esse rapazinho já de 13 anos, ele não anda E os pais deles fazem tudo por ele Já gastaram o que eles tinham e até o que eles não tinham para que o Lucas viesse a andar Mas até agora o tratamento aqui no Brasil não obteve o resultado esperado Então surgiu uma porta na Tailândia, uma oportunidade dele fazer um tratamento com células de tronco Mas esse tratamento não é barato E a internet agora está nessa campanha para arrecadar esse valor Para poder levar o Lucas para a Tailândia, ele ter o tratamento dele, ter hospedagem também, voo, tudo está incluído nesse valor Como eu descobri isso? Eu conheço o Lucas? Não, eu não conheço o Lucas, eu conheço a mãe dele, não conheço o pai Eu descobri através do canal aqui no Youtube que a gente segue De um rapaz chamado Diego, que também descobriu através das redes sociais A esposa dele viu a campanha do Lucas através do Facebook, falou com ele E ele foi tocado por Deus para poder fazer o vídeo, para ajudar E da mesma forma que eu vi através do canal dele, eu estou aqui também tocada por Deus para pedir você para ajudar Quanto que eu devo ajudar, Andréia? Não sei, isso aí é com você Talvez você possa ajudar com 5 reais, com 10, com mais Ou talvez você não possa nem ajudar financeiramente falando Mas você pode sim ajudar através das suas redes sociais Você pode acabar de ver esse vídeo aqui e já sair compartilhando ele no teu Facebook No teu WhatsApp Você pode sim Olha, eu vou deixar aqui embaixo do vídeo a página do Facebook do Lucas Onde tem as contas para você fazer o depósito, está tudo certinho Você pode entrar em contato com eles através dessa página deles do Facebook Novamente falando, eu não conheço o Lucas Não conheço a família do Lucas Mas eu conheço Deus E Deus quer isso de mim e quer isso de você também Então se você está vendo esse vídeo aí, foi porque Deus permitiu que você estivesse vendo Então se Deus está permitindo que você está aí do outro lado me ouvindo agora É porque Deus conta com você para ajudar esse menino Então vamos se unir Porque talvez o seu 5 reais você pense Mas é só 5 reais Mas o seu 5 reais Com 5 reais do outro, do outro, do outro Chega naquela quantia que ele tanto precisa Claro, se você puder doar mais, ótimo Mas se não, se for 5 reais, 10 reais, doe Abre o seu coração E principalmente compartilhe muito, mas muito mesmo Da mesma forma que eu descobri através de um canal do Youtube E esse canal do Youtube descobriu através do Facebook Outras pessoas vão descobrir essa causa Essa campanha para ajudar o Lucas a voltar a andar através de você Então ajude o ser humano Ajude o Lucas a voltar a andar Ok? É um vídeo pequenininho, é um vídeo de ajuda Vamos compartilhar Tem amor no coração? Tem amor por Deus que eu tenho certeza que você tem? Então compartilha E vamos ajudar o Lucas a voltar a andar E Lucas, agora é para você Mais do que o teu tratamento lá na Tailândia Que a gente tem certeza que você vai conseguir Esse tratamento com as células Mais do que isso É Deus na tua vida Porque ele, Jesus É o médico dos médicos E ele tem a cura para você Ele vai usar homens e mulheres lá na Tailândia Para te abençoar Pode ter certeza disso Agora ele está usando homens e mulheres aqui no Brasil Para poder te ajudar financeiramente Para você conseguir esse valor para você e para a Tailândia Mas lá na Tailândia Ele vai usar homens e mulheres Não importa a fé que eles tenham Porque Deus usa pessoas para nos abençoar Muitas vezes essas pessoas não são nem de Deus Não tem nem conhecimento real do que é o Deus da Bíblia É o Deus verdadeiro Mas quando Deus quer usar alguém para nos abençoar Ele usa E ele vai usar Você vai voltar Andar Você vai andar Lindamente Crê a sua mente Porque Deus é contigo Lucas Lucas e família Então gente Vamos compartilhar Compartilhar E compartilhar Fica com Jesus E até os próximos vídeos Tchau 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 Obrigado.